Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como rebocar uma parede. Já está aqui os pontos tirados, na parte superior, na parte inferior. O ponto ali em cima, embaixo, não na forma de lado da escada um ponto, o outro embaixo. Então eu vou ensinar vocês como rebocar uma parede de uma maneira fácil, rápido e vai ficar bastante eficaz. Me acompanhe, vem comigo. Olha só pessoal, aqui está o ponto, parte inferior, parte superior. Vamos começar sempre pelo ponto, pela mestra. Sempre pelo dia pela mestra. A massa está dentro do carrinho, olha só, facilidade. Você começa com a massa sempre na parte inferior e vem subindo pela parte superior. Dessa forma. Gente pessoal, tentando deixar um pouco alta a massa, se o ponto for fino, a massa for fina. Mas quando você sarrapear, já sai quase pronto. Olha só, depois de preenchido toda essa parte da mestra, da parte inferior, para a parte superior, vamos começar agora a tacar a massa nessa parte aqui, da mestra. Gostou a massa mais empenadeira, olha, com a colher, olha, tem um rijo. E vem subindo a vocês como chefes que é um aparelho. No vídeo final, na tela final desse vídeo, vou colocar aí que vocês vão apercebrem, vocês vão entrar nesse vídeo. Depois das duas mestras, estando toda a mestra preenchida, o que nós vamos fazer pessoal? Vamos começar a tacar a massa nesse espaço vazio, aqui no meio. Vamos começar sempre pela parte de baixo, para a parte superior. Vem comigo, se você ainda é inscrito, dá uma força, inscreve no canal e não esqueça de apertar o sininho da notificação. Fala só pessoal, agora vamos começar a tacar a massa na parte inferior, dessa forma. Fala só pessoal, agora vamos começar a tacar a massa, inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho da notificação. Fala só pessoal, agora vamos começar a tacar a massa, inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho da notificação. Vamos começar a sarrafiamento, vamos sarrafiar a parede. Olha só, toda ela preenchida, essa mestra foi toda preenchida, partimos daqui, aí preenchemos essa outra parte da mestra e assim sucessivamente a outra também. Então, vamos começar a sarrafiar essa parede pessoal, pela mestra, lembra que nós começamos a preencher pela mestra? Então a mestra foi o ponto de partida e a mestra que vai fazer com que nós venhamos sarrafiar toda essa parede e venha dar um bom resultado. Fique comigo até o final. Pegamos a régua, aqui está um ponto, outro embaixo, foi dessa forma. Encostando a régua na parte superior da mestra e na parte inferior fazendo assim. Ficou alguns buraquinhos, depois vamos preencher todo esse buraco. Agora, para o outro lado, semelhentemente também, pessoal, olha só. Encoxamos a régua em cima da parte superior da mestra, embaixo, ó. Não podemos puxar ela. Olha só a parte inferior, inferior. Agora, vamos preencher alguns buraquinhos que ficam na mestra e depois sarrafiar o meio. Pessoal, vamos pregar agora uma régua, depois das duas pontas das mestra estando sarrafiada, certinho, dessa forma. Chega para aqui, oito. Vamos colocar aqui, vamos fazer assim, dessa forma. E aí, pessoal, ficou alguns buraquinhos na parede. Vamos vendar esses buracos e depois vamos dar outra sarrafiada, para depois desempenar, vocês vão ver como vai ficar. Vem comigo. Olha só, galera. Ficou esses buraquinhos e já estamos preenchendo todo ele. Vamos preenchendo toda essa deficiência que ficou. E depois vamos dar outra sarrafiada. Já estando todas as partes preenchidas que ficou as deficiências, agora vamos dar outra sarrafiada e depois vamos desempenar. Se ficar alguns buraquinhos, vamos tampar esses buraquinhos e desempenar, vocês vão ver o resultado. Agora vamos dar outra sarrafiada, pessoal, para dar uma melhorada aqui e depois desempenar. Dessa forma, pega a régua, coloca-se do lado do outro, do ponto, bem suavemente. Fique mais cuidado, pessoal, para que você não venha apertar muito e venha comer a mecha, ou seja, venha afundar aqui a mecha. E depois que a pasta horizontal está pronta, você pode fazer dessa forma, vertical. Olha só, como está ficando bonita. Depois de toda a parede estar sarrafiada, galera, o que nós vamos fazer? Vamos começar a parte da desempenamento. Lembra daquelas talisquias que nós colocamos? Ela fica num lugar, tá vendo, pessoal? Olha só ela aqui, ó. Vamos extrair ela fora. E vamos tampar. E agora vamos desempenar. Agora, galera, vamos desempenar a parede. Eu costumo desempenar, eu boto um pouquinho de água no canequinho e taco na parede e vou desempenando. Mas você pode desempenar também, tacando uma agulha com uma trincha bem larga. Você pode tacar na parede. Como aqui está muito seco, secou muito, eu prefiro trabalhar dessa forma, assim. Taca um pouquinho de água e vou, ó. E vou engenando. Os boro aqui que ficar, pessoal, tem um boro aqui que fica. Aí pega a massinha molinha, ó. Vai preenchendo e vai fazer dessa forma. Olha só, pessoal, como é que fica show de bola. Ó, tá com uma agulha. Muito fácil, muito rápido, muito prático. Se você não é inscrito, dá uma conta para o seu amigo aí. Escreve o canal, compartilha o vídeo. Não esqueça de apertar o sininho da notificação, pessoal. Olha só, pessoal, depois dela desempenada, o que nós vamos fazer? Vamos queimar a parede. E depois dar uma camuçada, o nome que se fala em bolso paulista, tá? Vamos agora pegar a colher de petreira ou anis em peneiras de aço. Vamos dar uma queimadinha nela aqui para ficar bonita e depois camuçar. Olhando a colher, vai fazendo assim, pessoal. Olha como é que fica ficando bonito. Ficando liso, pincinho. Show de bola. Depois, a hatcheté, a camuça. Vem cá, vim cá. Depois de toda a parede Sarrafiada Desempenada e queimada Olha o resultado pessoal Ficou desta forma O que a gente vai fazer agora A gente vai cabuçar toda ela Já está no ponto Você bota a mão na parede E ela está um pouco dura Não está muito mole Chegou o ponto agora De a gente cabuçar ela todinha Vocês vão ver o resultado Olha só galera Isso aqui é um bloco de espuma O que eu faço com esse bloco de espuma Eu pego ele Mergulho dentro da água Gão espremidinha E vem dessa forma aqui Pessoal Olha a eficácia do trabalho Parte superior Parte do meio Parte inferior Olha só pessoal A eficácia do trabalho Ficou top É isso aí pessoal Se você gostou Se inscreve no canal Dá uma força para o teu amigo Não esqueça de apertar o sininho De notificação Fui e fico com Deus